Aqui em João Pessoa, acompanhe. Mano, o bonitão, tô de volta, hein? E visitando os mercados públicos das feiras, nesta sexta-feira eu vim aqui ao Mercado Público Castelo Branco. Totalmente reformado, olha como tá o estação da Menta aqui na frente, a frente toda organizada, uma maravilha. Abraçar o diretor daqui, o Rogério Ferraz. Ferraz, aqui é porque eu converso com ele. Porque hoje, sexta-feira, tem a feira itinerante do produtor aqui no Mercado do Castelo Branco. É a feira móvel do produtor, né? Que é realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da CEDURB, nosso secretário Fábio Carneiro, ao pedido aqui do administrador Rogério Ferraz, a gente tá aqui trazendo toda sexta-feira aqui no Mercado Público do Castelo Branco, das 8 às 13 horas. Com a agricultura familiar, com a gastronomia e o artesanato aqui para a população e para todo o entorno aqui do nosso bairro do Castelo Branco. Tudo junto, só lugar. Tudo junto, só lugar. Então vale a pena conferir, muita novidade. Estamos toda sexta-feira aqui com o que há de melhor. Foi iniciativa minha, junto com a doutora Raciara, trazer uma feira livre aqui pro Mercado do Castelo Branco e chamar a população pra ajudar, que vai dar tudo certo, que a gente tem fé. Quero agradecer ao nosso prefeito, Cicí Lucena, a primeira-dama, Laura Emília, e o mercado está lindo, como você tá vendo aí, ó. Pode filmar dentro, fora, do jeito que você quiser. Vamos botar isso aqui pra frente e vai dar certo, que a gente tem fé. Iniciativa aprovada essa, né, Camus? Claro, amante e morador do Castelo Branco há quase meio século. E há quase meio século que nós não tínhamos isso aqui no Mercado Público do Castelo Branco. Mas graças à iniciativa do nosso Rogério Ferraz e do prefeito Cícero Lucena, estamos vendo, não é renascer, é nascer uma feira móvel no Castelo Branco, no seu Mercado Central. De parabéns, o prefeito, de parabéns, o Rogério. E daqui pra frente, todas as sextas-feiras, de seis a uma da tarde, o local é o Mercado Público do Castelo Branco pra tudo. Júnior Dias, repórter Rubens Júnior, do Castelo Branco, pra TV Arapuã, a TV que a gente faz. O Bonitão Chama! É, rapaz, o Castelo Branco é o bairro do Vinícius Henrique, né? Grande Vinícius Henrique. O Castelo Branco merece todo o nosso carinho. Aliás, aos poucos, a Prefeitura vai reformulando, mudando, renascendo os mercados, né? Aqui de João Pessoa e dando assistência a outros, né? Então, isso é fundamental. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Gasparzinho.